Fala galera, você está no canal VSM Play, continuando daquele vídeo que a gente estava. Galera, por favor, né? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, ativou o sininho ou compartilhou para 4 amigos, faça isso agora que o game de hoje está insano, galera! Vamos curtir aqui essa gameplay de Gujopó, que é muito insana, tem uns inimigos muito do louco aqui. Se vocês viram no episódio anterior, eu até morri para esses caras, esses caras são muito bons, tem umas paradas muito loucas que tem aqui, eu vou até me afastar, porque os caras são muito bons, se vocês me derem simplesmente alguma porrada, eu morro, então eu estou tentando evitar o máximo possível. Galera, sensação de tempo, estou muito tenso, parada muito louca agora. Vocês podem ver que com a porrada que eu tomei... Galera, eles são muito fortes, muito mesmo. Vocês podem ver que com duas pancadas, eu simplesmente morri. Vocês vão ver agora comigo o sofrimento de eu estar morrendo aqui. Galera, essa parte é muito insana do game, muito insana mesmo. Se você está jogando aí também, acompanhando comigo, ou se você está simplesmente só vendo, é muito insana essa parte, muito insana mesmo. Vamos reiniciar aqui o ponto de controle, eu espero que o load seja rápido, já continuamos aqui desse ponto, eu vou tentar ativar um por um, mas pelo que eu vejo eu não consigo. Não, não entendi o que o Perseus leu, eu acredito que daqui a gente tenha que conseguir alguma coisa, daqui foi da onde a gente veio. Galera, peço que vocês compartilhem aí, porque vocês vão rir pra caramba dessa parte e agora deu um morrendo. Tenha boas energias, vamos fazer igual uma Jake Dama do Goku. Galera, é muito tenso, porque você não pode tomar a pancada. Droga, conseguimos. Nossa, tem que ser muito rápido, mas muito rápido mesmo. É uma sensação de tensão. Eu acho que vocês conseguem perceber pelo meu rosto. Meu rosto geralmente fica no setor direito, na parte superior, se você ainda não reparou essa cara feia. Você está vendo ela bem tensa agora. Que é onde fica a feia ficando. Nossa, nossa, foi muito perto, galera. Foi muito perto. Foi muito perto. Atenção. Opa, conseguimos sair. Conseguimos sair. Opa. Galera, eu vou tentar com a Fúria aqui agora, ver se a gente consegue matar ele com mais facilidade. Até agora, a Jake Dama de vocês está funcionando aí comigo com uma energia positiva pra gente matar esse inimigo. Está pesadão. Chegamos muito próximo, mas muito próximo mesmo. Eu espero não tomar nenhuma pancada dele. Já vou ficar aqui pronto pra tentar me esquivar, porque é muito tenso, muito tenso. Vou pedir pro Perseus jogar as flechas também. É muita tensão. Eu espero que ele consiga distrair o inimigo. Eu até gaguejei porque eu estou lerdo pra caramba. Não estou conseguindo raciocinar direito, mas estamos lá. Matamos esse forno. Matamos esse... Matamos esse forno, galera. Conseguimos. Eu estou muito ansioso. Eu quero ver o que acontece depois da gente matar esse cara. Estou muito ansioso. Conseguimos pegar aqui um ponto de vida. Vamos ver o que diz a informação aqui. Eu não sei se toda vez que eu aperto aqui acontece alguma coisa. Eu espero não apertar de novo. Não tem como a gente ir pra lá por enquanto. Ainda não consigo ler. Ele ainda não consegue ler. Não aconteceu exatamente por enquanto porra nenhuma. A gente matou esses caras à toa. Eu vou tentar pelo menos dizer que a gente veio aqui à toa. Matar aquele olho de Odin ali. Que seria aquele pássaro verde lá embaixo. Ah, pode ver. Você gostou da mira. Tá afinado. Tá foda. Tá foda. Vou apertar aqui de novo pra ver o que acontece agora. A gente conseguiu... Poeira dos reinos. Lendário. Uma substância sem forma encontrada dentro das fendas do reino. Pode melhorar propriedades únicas de vários talismãs. Olha, galera. Eu consegui ler bem. Não fiquei com analfabetismo dessa vez. Bom, vamos ver se com isso a gente consegue fazer. Ele não conseguiu ler porra nenhuma. Eu espero que esse talismã seja importante. Que eu passei um cagaço da porra. Passou uma agulha. Por enquanto, por aqui não dá. Vamos pegar o nosso barquinho. Legal. O nosso barquinho deve servir por alguma porra. Disparada muito louca nessa parte aqui do game. A gente não consegue ainda. Eu acredito que com aquele talismã que ia falar runa. A gente consiga fazer alguma coisa a mais que a gente não conseguia antes. Aqui tem uma parada que está piscando lá em cima. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que a gente já reativou essa... O que aconteceu quando o sapo achou o poço? Sacremente. Eles partiam. Espírito já. Que a gente reativa. Só isso? Sim. Vamos ver aqui. Não é uma história. Depois continuamos. Devemos seguir a pena. Você termina depois? Talvez. Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima modificada. Porque antes não tinha. Por enquanto nada Exatamente porra nenhuma aqui Tá foda Mas cantou um suspensezinho aqui, cara Se vocês forem reparar na música mudou Deixa eu tá vendo aqui com vocês Se ele vai me sugerir alguma coisa Até agora não sugeriu nada Braçadeiras de Javalio que a gente já tá equipado Costura do exílio Costura do exílio Cinto ilustrado do exílio, começou o momento analfabetismo do jogo Totalmente normal pra você que me acompanha Você sabe que eu leio muito mal Por enquanto aqui não mudou nada Vamos sair daqui que a gente tá só perdendo tempo Eu acredito que a gente consiga alguma coisa pra quebrar aquele tipo de pedra Porque se você viu o vídeo anterior Você viu que ali tinha uma espécie de bomba inflamável Quando a gente jogava o nosso machado A gente conseguia quebrar essa pedra Inclusive naquele setor que nós távamos Do vídeo anterior a esse que eu tô falando A gente conseguia rodar Uma espécie de parede Conseguir alguma coisa Aqui foi Eu acho que foi da onde a gente veio Eu tô voltando aqui porque o mapa é um pouco confuso Pode ser que não tenha sido Mas vale a pena tentar Foi exatamente daqui que a gente veio Já que a gente veio daqui e não consegui nada Eu vou tentar seguir o fluxo aqui pra frente Pra ver o que a gente encontra Vou tentar voltar naquele lugar do vídeo anterior Nossa, a serpente é foda mesmo Aqui por enquanto Não tá acessível Lá foi onde a gente foi Vamos seguir pra cá Porra, é grande Pra ficar aí mesmo Tem uma paradinha piscando ali Vamos ver se dá pra gente chegar até lá Espero que dê Porque tá foda Galera Olha, vou até parar a canoa antes O barquinho Enfim, o que seja isso Olha, se vocês olharem aqui Vou até mostrar pra vocês Vai rolar treta Espero que não seja inimigo tão forte quanto aquele Mas vamos aqui E a gente vai chegar no grau aqui já Até que é bem mais fraco Consegui matar com facilidade Aqui vai ter duas paradinhas daquela Olho de iodinho aqui Vamos tirar logo de uma vez Eu acertei a primeira Eu sou rei de sacanagem Zoando Galera, muito louco essa parte aqui Eu não vou pegar por enquanto esses pontos de vida Porque pode ser que rola uma treta bem maior aqui Ah, maneiro Ah, maneiro Porra, tá foda Só nas costinhas aí Filhão Ah, é verdade Com esse a gente não consegue matar Quando quiser Com o machado de levitã Leviatã Ah, tá foda de matar ele O moleque pelo menos tá fazendo alguma coisa aqui Um safadão Rancou meu sangue Vamos salvar esse espírito aqui Agradecer Esses salteadores mortos me afogaram há muito tempo Eu tava doido pra ver eles pagarem Você morreu depois do dilúvio? Sim Vim ao Largo dos Nove pra saquear o templo de Tir Mas subestimei a gravidade da desolação Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Só o que tá aqui na minha frente Obrigado por vingarem a minha morte Que parada louca Inútil Bom, nem todos eles devem saber alguma coisa útil Bom, a gente já conseguiu liberar 3 de 4 espíritos Ponto de vida cheio Agora eu fico meio receoso Porque são 3 ali E eu vou tentar atacar Talvez de raspão Se eu seja uma parada que faça rodar a menos Eu consigo melhorar essa mira Hum, foi por pouco Eu acho que talvez agora Assim, é chato? É chato É complicado? É complicado Mas tem que ser feito Eu vou tentar pegar bem de perto O que eu consigo? Mas que de perto fica pior E realmente fica Tentar mirar mais ou menos aqui Opa Opa Não deu Não deu Acho que é o de cima Que tá faltando Eu não sei se seria Ele girando O que influencia Ou se é do barulho Opa Opa Nada Nada Esse Opa Tá parecendo Certo Cara do sopa Pra nós Tá foda Galera Tá foda Vamos ver se agora foi Agora foi Galera Agora foi Tava foda De acertar aquilo ali Eu sou péssimo de mira Eu sou péssimo de mira Em rotação Tava foda Tava foda Vamos ver Aqui Tenho ali Uma correntinha Vamos subir Deve ter alguma parada Pra gente Aqui em cima Eu espero Que seja Boa Opa Tem um baúzão Ali maneiro Baúzão maneiro Ainda deve pegar Alguma parada Boa Aqui Vamos pegar Essa parada Aqui Vamos pegar Essa parada Aqui um pouco Antes Vamos pegar O baúzão Aqui Olha A faca Do Perseus Serviu O reino Do fogo Cifras De Muspelim Encontradas Em 24 Porra Cara Vocês querem Me foder Também Olha A parada Que vocês Colocam Só nome Difícil Pra porra Tem alguma Parada Pra cá Não Vamos Seguir Aqui Nem eu Sei O que a gente Tá fazendo Aqui Verdade Eu tô Totalmente Tem rumo Tem posição Não Não crie Expectativas Espíritos Quase Nunca São Como Eles Resistem Pode Sentir A vida De Alguém Nem Sempre É Tão Simples Você Já Viu Outros Espíritos Sim Viu Seguir Nem Não Tem rumo O que é O que é Esse Seguir A Parecido com esse. Porra, ficou no mesmo lugar. De novo é foda, hein? Fica tudo parecido. Caralho. Olha o nível da parada, galera. Galera, muito louca aqui agora. Parada louca. Morreu todos. Morreram todos. Que bom. Porra, mulher que é analfabeto. Tem mais analfabeto que eu. Não sabe ler. Eu tô mesmo errado. Carrancas encontradas. Seis de nove. Tem um ou outro barco ali? Será que é pra cá? E se for, por que que eu não consigo pegar aquele barco? Agora eu tô na dúvida, hein? Tô na dúvida. Pra cá não é possível dar a volta, ué? Não, não é possível. Se é que só... Tocar aqui também não acontece nada. Desculpa o torcido, galera. Vai ali um... Uma parada. Não adianta nada. Não adianta nada. Não dá pra traduzir sem a cifra inteira. Lista! Mais um puzzle de Guilherme. Agora? Quase. A gente tem que achar as outras partes do disco linguístico. Então a gente tem que achar as outras partes do disco linguístico. Provavelmente... Isso deve ser daquela outra parte que a gente foi no episódio anterior. E nesse episódio também. Onde a gente até acabou o episódio anterior. Vamos dar mais uma rodada aqui pra ver o que a gente acha. Ah, é muito foda esse gráfico mesmo. Na moral, muito pico. Vamos ver ali o que a gente acha. Parada louca ali também. Vamos ver se é acessível. Tem mais alguma história breve e objetiva? Pois bem. Certa vez um jovem foi flagrado roubando e então condenado à morte. Sua mãe o visitava na televisão. Era uma mulher gentil. Que só tinha amor dentro de si. Continuamos em outro momento. Tá. Vamos descer o elevador aqui pra gente. Putz. Mais daqueles lugares. Eu entendo uma letra ou outra. Mas preciso do resto do disco. Interessante, galera. Tem isso aqui, ó. Que eu consigo chamar o elevador pra esse lado. Então, vamos tentar ver o que tem ali. Deve ser uma daquelas merdas de novo. Que se eu tomar uma porrada eu morro. Mas vamos tentar descobrir. Ó. 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 Vai espancar a porrada agora. Ó. 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 Antes era ruim. Agora parece que ficou pior. Porra. Agora o negócio de desvio também tá fogo, hein. Hum. 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 Tomei. Hum. Passando. Mas ele arrancou menos dano agora. Calentidão um pouco, né. Galera. Tô atacando a distância porque é a melhor opção nesses casos assim. Tá tenso. Tá tenso. Tá tenso. Tá tenso. Tá tenso. Tá tenso. Um. 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 Num. Nossa, 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 nossa. Putz! Se morrer pra esse maluco, vai ser muito vacilo. Você se deixou distrair. Nossa, vamos ver o que tem aqui. Poeira dos reinos. Não dá pra traduzir sem a cifra inteira. Tem um outro barco por aqui. Galera, olha o tamanho daquele portão. Galera, se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu, não deixou o like, deixa o like, se inscreve aqui no canal. No próximo vídeo a gente vai estar vendo aquele portão lá. Não sei se vocês estão vendo aí, mas ele está mais ou menos nessa direção e você vai estar descobrindo. Compartilha com até quatro amigos. Se possível, quem gosta de game, se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário aí. Até o próximo vídeo. Falou!